Oi minhas amores, a receita de hoje é um delicioso bolo de beterraba com cobertura de chocolate uma delícia gente, fácil de preparar, em poucos minutos você prepara esse delicioso bolo então vamos lá para a nossa receita para começar a nossa receita eu tenho aqui duas beterrabas médias que eu descasquei e cortei para a gente facilitar aqui para bater então vamos colocar no liquidificador a beterraba está crua viu gente, só descasquei e cortei tenho aqui meia xícara de óleo a xícara que eu estou usando para fazer as medidas aqui desse bolo é 240 ml tenho aqui uma pitadinha de sal eu tenho aqui quatro ovos, mas são pequenos, se você tiver os seus ovos aí for grande você pode estar colocando três uma xícara de chá de açúcar suco de um limão e vamos bater por dois minutos já batemos aqui por dois minutos tenho aqui duas xícaras de farinha peneirada e uma colher de sopa de fermento para bolo vamos misturar e vamos despejar o líquido que a gente bateu misturamos, vamos mexer bem vou mexendo aqui com o fuê para desmanchar bem os gruminhos da farinha já misturamos bem a massa aqui olha que bonita que fica essa massa linda né vamos então tenho aqui uma uma forma de bolo inglês que eu vou estar assando o bolo tá untada com manteiga e farinha de trigo e vamos colocar eu tô colocando nessa forma mas pode colocar naquela forma que tem o cone no meio ou qualquer forma que você tiver aí agora vamos levar ao forno a 180 graus de 35 a 40 minutos faz o teste do palito se o palito sair sequinho o bolo tá pronto até mais o bolo ficou 40 minutos no forno agora vou esperar esfriar um pouquinho e já volto eu tenho aqui duas barras de chocolate meio amargo que eu vou tá colocando aqui pra derreter pra não fazer uma deliciosa ganache pra gente tá cobrindo o bolo vamos quebrar pra facilitar aqui pra derreter e vamos levar ao microondas e toma cuidado pra não deixar queimar o chocolate então a gente vai coloca 15 15 segundos desliga, mexe volta novamente até ele derreter já derretemos aqui o chocolate eu deixei por 50 segundos agora vamos acrescentar o creme de leite vou colocar aos poucos também nossa ganache tá pronta agora coloquei uma uma caixinha de creme de leite prontinho gente a receitinha tá pronta olha o bolo tá pronta olha que maravilha que ficou e eu tenho certeza que tá uma delícia gente vamos experimentar essa delícia aqui olha gente que delícia que ficou esse bolo fica fofinho fica fofinho e vamos experimentar gente é uma delícia façam aí que vocês vão gostar é uma massa leve muito saborosa se você gostou desse vídeo curta comente e compartilha pra que mais pessoas conheça o nosso canal ok meus amores beijão pra todos fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau meus amores tchau meus amores tchau